Ouviu o amém? Vou repetir, Deus tem uma palavra pronta para liberar a nós nessa noite. É um pão, é um pão. Lembra de Israel no deserto? Eles precisavam colher o pão no final do dia. Todos os dias eles colhiam o pão, o maná. Obrigado, filho. Na sexta-feira eles escolhiam dobrado por causa do sábado. Todos os dias Deus providenciava o maná para Israel se alimentar no deserto. A palavra de Deus, ela é pão para a nossa alma. E Deus providenciou agora uma palavra para nos alimentar. Receba isso em nome de Jesus, querido. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Acompanhe-me, por favor, a leitura do texto. Eu quero nessa noite falar sobre... Encontre refúgio e renovo em Deus. Encontre refúgio e renovo em Deus. Diz assim o texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizera eu a tua vida como fizeste a cada um desses, cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. E foi e chegou a Beceba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para se ir à morte, e disse, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Olhou, e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou, a segunda vez, o anjo do Senhor, e disse, levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força da comida caminhou quarenta dias e quarenta noites. Até o rebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuraram tirar a minha vida. Versículo 11. Disse-lhe Deus, sai, ponte neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, eis que passava o Senhor em um grande e forte vento. Fendi os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sístio, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto em seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz, ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Deus, Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, ungirás Azael, rei da Síria, Géu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também ele seu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Que o Senhor Deus nosso Todo-Poderoso fale aos nossos corações pela sua preciosa, bendita e poderosa palavra nessa noite. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um tempinho aqui, irmãos, porque a luz apagada, a luz acesa, quem tem hipermetropia, astigmatismo e hipermetropia atrapalha um pouco. Deixa eu dar um tempinho de alguns segundos para poder a minha vista recuperar aqui. Eu não estou enxergando os irmãos direito, pode ter certeza disso. Mas não tem problema, o importante é o Senhor nos enxergar e os irmãos me enxergarem. Enxergar os irmãos não tem problema. O que pode fazer uma pessoa, pode levar uma pessoa usada por Deus se isolar em um lugar e anular-se? Parecendo que as experiências vividas foram esvaindo-se, a ponto de perder o estímulo para continuar. Eu quero fazer essa reflexão com você nessa introdução mais uma vez. O que pode levar uma pessoa a ser usada tremendamente por Deus? A se isolar. Parecendo que a experiência ou as experiências vividas, elas não servem mais como estímulo para continuar. É claro que nós estamos falando de Elias, o profeta Elias, o maior profeta da Bíblia. Ele acabara de vencer os profetas de Baal e de Azera no Monte Carmelo. Numa batalha intensa. Ele foi tremendamente usado por Deus. Não somente no momento da derrota dos profetas de Baal no Monte Carmelo, de Baal e de Azera. Como em toda a sua trajetória profética, Elias foi tremendamente usado por Deus, é que a gente vai logo para o momento maior, que foi a derrota dos profetas de Baal e de Azera. Mas, irmãos, a gente precisa olhar também para alguém que ressuscitou um morto, que multiplicou azeite, que fez milagres. O que pode uma pessoa assim, usadamente por Deus, usada tremendamente por Deus, se isolar? Dá uma boa reflexão para a gente? Para começarmos a mensagem dessa noite? Pois bem, em seguida, depois de vencer os profetas de Baal, ele é tomado por um espírito de medo. e ele foge de Jezabel. E tudo o que Elias precisa agora é de duas coisas. Elias precisa de descanso e de renovo. É uma reflexão assim que deveria falar no nosso coração e poderíamos ficar apenas e tão somente nisso e ir embora para casa. A pergunta que eu te fiz ela é provocativa. Porque ninguém que está aqui, nenhum de nós, ninguém que está aqui é tão forte, tão rochoso a ponto de sua alma não pedir socorro e descanso. você pode ser usado por Deus, você pode ser tremendamente, que saque você seja. Você pode ser instrumento de Deus para curar, você pode ser instrumento de Deus para libertar pessoas das drogas, do pecado. Você pode orar em uma pessoa morta e condenada pela medicina ser curada. Você pode. Mas isso não te brinda a ponto da sua alma não ser afetada. Assim como Elias, eu e você temos uma alma que está em constante conflito e batalha ou em constante conflitos e batalhas. Nossa alma sempre precisa de refúgio e de renovo. Eu vou repetir. Nossa alma precisa todos os dias de refúgio e de renovo. Eu posso enfatizar mais uma vez para ficar bem claro. Você pode ser rochoso, em poder e graça, mas você não está imune, você não está brindado a ponto da sua alma não sentir necessidade de refúgio e de renovo. Eu diria a você que bom que a nossa alma precisa de refúgio e de renovo. Por uma simples razão. a gente tem um Deus que está sempre disposto a nos renovar, a nos fortalecer. Só por isso eu gostaria que você desse um amém. Glória. Eita glória. A caverna que Elias entrou em Horebe foi uma bênção na sua vida. Uma bênção. Foi uma bênção. Por que a caverna que Elias entrou em Horebe foi uma bênção para Elias? Porque além de Elias encontrar refúgio e renovo, Elias pôde ouvir a voz de Deus. Foi uma bênção. Quando você estiver num lugar num momento assim de refúgio, num momento de descanso, quando você estiver numa caverna, num deserto, não olhe para isso se não for uma bênção na sua vida. Bênção na nossa vida não é somente quando a gente é usado por Deus para fazer alguma coisa poderosa. Não. Bênção é tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Bênção é toda a experiência que a gente vive com Ele. E às vezes estar numa caverna é uma bênção. às vezes estar num momento assim de isolamento é uma bênção. Porque a gente tem a oportunidade de ficar calado e sentir aos poucos a mão de Deus nos fortalecendo, nos renovando, falando com a gente que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue. nas batalhas a gente não consegue. No confronto a gente não consegue. Diga comigo caverna na nossa vida às vezes quando acontece é uma bênção. Apesar de Elias ter derrotado os profetas de Baal e Azera isso não eliminou os conflitos entre Israel e Osírios e não tirou o maior problema que existia em Israel. Apesar de ele ter sido instrumento de Deus para derrotar os profetas de Baal e de Azera isso não naquele momento não eliminou os dois problemas que Israel tinha. Os conflitos entre os assírios ou sírios e aí influência de Jezabel. Jezabel foi uma mulher você sabe muito bem com espírito maligno. Ela era influenciadora controladora persuasiva maligna era casada com rei Acabe rei de Israel e na verdade Jezabel carregava um espírito e que esse espírito ainda persiste e ganhou o nome dela espírito de Jezabel um espírito que atua dentro da igreja não é fora não dentro da igreja um espírito persuasivo controlador um espírito influenciador espírito que quer matar e calar a voz profética é verdade irmãos esse espírito de Jezabel está ativo entrando nas igrejas e principalmente e principalmente influenciar a igreja a sentar a mesa com ele com o espírito e tentar calar a voz de profeta lembra de Salomé quando dançou para o rei Herodes o que ela queria de prêmio a cabeça de um de um profeta João Batista espírito de Jezabel então veja bem esse era o maior problema que existia em Israel quando Elias derrota os profetas de Baal e de Azera o espírito de Jezabel entrou em ação em função disso ela faz uma ameaça a Elias traduzindo a palavra dela eu juro pelos meus deuses que eu vou vingar o que você fez aos profetas de Baal e de Azera eu vou matar você está no texto e a gente leu que essa palavra foi na alma de Elias e ele fugiu ele vai até Beceba deixa lá o seu moço e foge primeiro para o deserto com medo e com o sentimento de que se tornou um derrotado a ponto de pedir a Deus que tirasse a sua própria vida sabe gente tem oração que Deus não ouve aliás para melhorar um pouco tem oração que Deus até ouve que Deus ouve todas as orações mas tem oração que Deus faz assim ele não sabe o que está pedindo eu não vou nem orar eu não vou nem responder ela não sabe o que ela está pedindo não vou nem responder Senhor é melhor o senhor tirar a minha vida é melhor o senhor acabar com tudo porque é o fim para mim e o que Deus faz aliás não faz aliás faz Deus não ouve essa oração e Deus vai cuidar para que o profeta encontrasse o que eu e você precisamos encontrar nessa noite o que pastor que eu e você precisamos encontrar nessa noite refúgio e renovo ah pastor eu não estou precisando de refúgio não estou precisando de renovo então você não precisa de Deus vou repetir se você disser para mim agora nesse momento que você não precisa de refúgio de renovo eu te afirmo que você não precisa de Deus eu te garanto se você disser pastor eu não preciso de refúgio eu não preciso de renovo estou bem de antes que eu está então você não precisa de Deus não precisa de Deus o salmista diz Deus é meu refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia ele é refúgio ele é fortaleza eu vou repetir para a gente continuar na mensagem se você disser com a sua mente agora com o seu pensamento eu não preciso de renovo eu não preciso de refúgio eu não preciso de refúgio eu não preciso de renovo você não precisa de Deus porque ele é refúgio ele é renovo ele é fortaleza ele é a sombra ele é proteção ele é Deus ele está aqui nessa noite para dizer isso a você amém glória a Deus aleluias o fato de você estar em batalhas em guerras isso não significa que você está isento da sua alma ser abalada já disse é isso é isso que Deus quer fazer com a gente hoje ele quer permitir que todos nós tenhamos aqui nessa noite ainda nessa noite um tempo de nos abraçar ao manto ao manto da graça e sentir 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 com a nossa alma nele refúgio e renovo glória caverna é uma provisão temporária de Deus não para fugir das batalhas e conflitos mas é uma oportunidade que nós temos que você tem que eu tenho de experimentar mais um tempo de descanso e de renovo de Deus então entenda que uma caverna é algo provisório é algo que Deus permite acontecer para que tenhamos uma oportunidade de nos aproximar dele isso não significa que você vai fugir das batalhas dos conflitos espirituais naturais isso não significa que você sairá da batalha pelo contrário você vai voltar mais fortalecido ainda repito você vai voltar mais fortalecido ainda quando nós entramos numa caverna e nós recebemos o tratamento especial de Deus a gente sai renovado quantos querem sair nessa noite renovados? diga amém então vamos lá o que essa experiência de Elias na caverna tem a nos ensinar sobre refúgio e renovo de Deus o que que essa experiência que Elias viveu na caverna tem a nos ensinar sobre o que significa refúgio e renovo de Deus primeiro o que ela tem a nos ensinar ela nos ensina que é a palavra que nos leva a conhecer esse lugar é a palavra que nos leva a conhecer esse lugar olhando pro texto você vai perceber depois você olha com calma em casa que desde o momento que Elias saiu de Berseba até sair da caverna Deus fala com ele sete vezes sete vezes claro que quando o anjo está falando Deus está falando sete vezes Deus vai falar com Elias ele sai de Berseba deixa o seu moço e quando ele sai de Berseba vai em direção do deserto Deus já começa falando com ele na boca do anjo e diretamente Elias sai da presença de Acabe deixa o seu moço vai para o deserto e Deus começa a falar com ele Deus começa a falar a palavra de Deus foi pra ele força a palavra de Deus foi pra Elias força onde nós podemos ver isso quando ele ouve levanta-te preste atenção por favor olha o que é a palavra de Deus isso é pra mim isso é pra você irmãos a palavra de Deus foi pra ele força como assim força a primeira coisa que ele vai ouvir é levanta-te ou seja está caído está prostrado está sem força nenhuma aí vem a palavra e diz assim levanta essa palavra é pra você irmão levanta a palavra de Deus foi pra Elias pão o anjo vai dizer come come a palavra a palavra é pra mim é pra você não volta pra nós direção Deus sabe onde levar os seus filhos a palavra de Deus foi pra Elias um despertamento o que fazes o que fazes Elias essa palavra irmão é pra mim e pra você o que que você tá fazendo aqui que você não experimentou ainda Deus de perto que você não teve uma experiência profunda com ele a palavra de Deus pra Elias foi atração ponte sai ponte na porta da caverna vem vem essa palavra é pra mim pra você Deus tá falando comigo Deus tá falando com você vem sai daí de onde você está vem a palavra de Deus foi pra Elias cura pela segunda vez Deus vai falar assim o que que você faz aqui Elias olha aí pra sua Bíblia por favor esse advérbio aqui tá no versículo nove e também no versículo treze olha só o detalhe Deus poderia falar assim o que que você faz ali aí o que que você faz aí dando a ideia de que Deus tava lá de fora e Elias lá de dentro amém aqui de novo comigo vamos lá vamos entender isso Deus poderia dizer assim o que que você tá fazendo aí o aí da ideia de que um tá lá e outro tá cá a uma distância mas Deus não fala ali ele fala o que aqui o que que você faz aqui ou seja Deus é onipresente Deus está lá de fora mas também estava na caverna com Elias o que que você tá fazendo aqui essa palavra cura e essa palavra é pra mim pra você porque ele está aqui nessa noite ele está presente aqui entre nós na pessoa do espírito e Deus está dizendo a mim você nessa noite o que que você faz aqui a voz da palavra de Deus foi para Elias um toque do espírito na sua alma versículo 12 um cício tranquilo e suave cício é o mesmo que um sussurro nos ouvidos suave tranquilo como é a voz do consolador eu falei baixinho acho que você não entendeu porque eu falei baixinho é só uma forma didática da gente entender como é a voz do espírito uma voz bem pertinho do ouvido dizendo o que você tá fazendo aqui vem pra cá essa a voz do espírito santo quando nós precisamos de um renovo de um refúgio quando a gente precisa de um puxão de orelha ele fala alto quando a gente precisa ser exortado ele fala alto arrepenta dos seus pecados valte ao primeiro amor conheça as suas obras sei que não é frio nem quente mas o que Elias precisava na caverna não era ser exortado ele precisava ser confortado e renovado por isso a voz que ele ouve bem pertinho dos seus ouvidos o que você está fazendo aqui tem um renovo para você aqui hoje tem um fortalecimento para você hoje eu sei que você já ouviu o espírito santo falando assim com você e eu quero enfatizar que é a palavra do senhor que nos leva a conhecer esse lugar você percebeu como a palavra de deus vai conduzindo Elias vai conduzindo 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 deixa eu falar a última coisa para a gente fechar esse ponto aqui sabe o que que as pessoas na igreja estão fracas de alma a ponto de não serem renovadas e fortalecidas ou fortalecidas e renovadas porque irmão uma coisa é nós experimentarmos renovo de deus fortalecimento de deus todos os dias e voltarmos para as batalhas outra coisa é alguém que se fecha para a palavra e continua no estado em que se encontra então deixa eu dizer uma coisa para você quando nós ouvimos a voz da palavra de deus nossa alma renovada e fortalecida todos os dias você precisa da palavra dele todos os dias todos os dias você precisa da palavra dele para que para te levar para lugar de fortalecimento e para lugar de descanso para te levar para o lugar de fortalecimento e para o lugar de descanso é essa palavra que está te levando hoje para o lugar de fortalecimento para o lugar de descanso aleluia em segundo lugar o que essa experiência vivida por Elias na caverna tem nos ensinar sobre o que significa refúgio e renovo de deus quando entramos em um processo de deus de encontrar seu lugar de refúgio e renovo descobrimos que deus não está onde queremos ou pensamos nós descobrimos que deus não está no lugar onde nós queremos ou pensamos ele é deus não está no lugar onde nós queremos ou pensamos ele é versículo 11 eis que passava o senhor em um grande e forte vento fendia os montes e despertava as penhas diante do senhor porém o senhor não estava no vento depois do vento um terremoto e o senhor não estava no terremoto depois do terremoto um fogo mas o senhor não estava no fogo deus não estava no vento deus não estava no terremoto nem no fogo por que porque ele não é a sua própria natureza ele não é o vento ele criou o vento ele não é o terremoto ele criou o terremoto ele não é o fogo ele criou o fogo ele não é a sua própria criação ele é ele é criador de todas as coisas ele é deus onipresente onipotente onisciente ele é deus até se revela na sua criação deus até se revela pela criação mas ele se relaciona como pessoa por favor atenção agora aqui nesse ponto ele se revela pela criação mas a maior revelação de deus não é a sua própria criação ainda que deus se revela pela estrela pelo sol pela lua pelo vento pelo terremoto pelo fogo pela água deus a maior revelação de deus não é a sua natureza a maior revelação de deus é uma pessoa a maior revelação de deus pai ao filho então elias não precisava de vento de terremoto de fogo elias precisava de uma pessoa experiência com vento com terremoto experiência com fogo elias esteve no carmelo irmãos vento terremoto e fogo ele viveu tudo isso no carmelo elias não precisava dessa experiência sabe tem muita gente saltando de igreja e igreja atrás de experiência tem um fogo aqui eu vou lá tem um terremoto lá eu vou lá tem um vento lá eu vou lá você não precisa disso você precisa da pessoa de deus eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu você não precisa de movimento você precisa da pessoa de deus tudo isso ele esteve no carmelo ele estava em um lugar de refúgio de novo e no lugar de refúgio de novo o que elias precisava é da presença do eterno quando você está numa caverna quando você está num deserto quando você está passando uma prova você não precisa de experiência você precisa da presença pessoal do eterno diga amém é isso que você precisa é isso que nós precisamos deus não está nas coisas que nós precisamos deus não está nas coisas que nós precisamos deus é pai e é dele que você precisa o dia que você buscar deus nas coisas que você precisa deus deixa de ser pai passa a ser ídolo vou repetir o dia que você buscar deus pelo aquilo que você precisa eu preciso de um vento eu preciso de um terremoto eu preciso de fogo eu preciso de bênção eu preciso disso eu preciso daquilo então vou buscar deus o dia que você entender que deus é o deus que você precisa naquilo que você quer esse deus está sendo deus para você como um ídolo não deus o que eu e você precisamos é da pessoa dele é da presença dele é da companhia dele mas o que eu preciso mas o que eu necessito o que você e eu precisamos o que eu preciso o que você precisa ele dá sem medida ele dá sem medidas aleluias experiência da manifestação do poder de deus não vem para nos aproximar dele preste atenção nisso aqui por favor quem está comigo diga amém vamos lá experiência com poder como o ver de deus não vem na nossa vida para nos aproximar dele experiências experiências com poder com o poder com o poder de deus vem para a nossa vida para revelar os seus planos seu propósito e seu poder continue buscando experiência com deus continue buscando poder mover todo o poder que você busca todo o poder que você busca é para deus revelar seu plano seu propósito e usar a sua vida o que nos aproxima de deus eu anseio pela sua presença e é claro é evidente que quanto mais íntimo de deus mais manifestação do seu poder é lógico é claro é evidente quanto mais íntimos do pai quanto mais íntimos dele mais deus vai manifestar o seu poder através de nós e por nós é lógico é claro mas deus não está no lugar onde nós queremos que ele esteja ele está pois ele é deus ele está onde nós ansiamos pela sua presença posso ouvir um amém amados ele é ele é pai ele é pessoa Deus não estava no vento Deus não estava no terremoto Deus não estava no fogo porque Deus estava dentro daquela caverna e queria sair junto com Elias dela aleluia ele quer sair junto com você dessa caverna Elias sai com o seu manto enrolado eu posso imaginar Elias saindo com o manto enrolado e Deus arrancando dele o medo e aí vem a terceira experiência que Elias viveu que vai nos ensinar o que significa refúgio e renovo nessa noite e assim vamos partir para o final dessa mensagem Deus não tem ciclos de tratamento para nós para nos deixar bem Deus tem propósitos que nos leva a sermos usados por ele Deus não tem ciclos de tratamento para nos deixar com bem estar Deus tem propósitos que nos leva a sermos usados por ele Elias então sai da caverna com o mesmo discurso repare que por duas vezes Elias vai dizer a mesma coisa tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança derrubaram os seus altares mataram os seus profetas a espada e eu fiquei só e procuraram tirar a minha vida mesmo discurso e eu chamo a sua atenção para o versículo 15 é a última vez que Deus vai falar com Elias e preste atenção no que eu vou te falar o que você precisa de Deus não é que as suas queixas sejam respondidas não estou dizendo que você não tem que se queixar com Deus aliás é com ele mesmo o que você precisa não é tratamento para te deixar num estado de bem estar Elias queria naquele momento um bem estar o que você precisa é de direcionamento de propósito o que eu preciso é de direcionamento de propósito o que a igreja precisa é de direcionamento de propósito o dia que começarmos a entender isso e viver isso na prática o dia que nós começarmos a viver direcionamento de Deus e propósitos nós vamos deixar de nos queixar de tudo nós vamos parar de ser reclamões olha o que diz o versículo 15 diz o senhor eu paro aqui disse o senhor e Deus não vai dizer para Elias é Elias eu senti isso é Elias você tem razão o fato de Elias repetir a segunda vez a mesma palavra a sua mente está vivendo um ciclo um ciclo vai e volta dá voltas e até natural quando a pessoa está ainda num processo de tratamento de alma a sua mente vive em círculos porque a alma quer um estado de bem-estar isso é muito natural em todo ser humano mas como que Deus vai tirar esse ciclo da mente de Elias como? mandando ele voltar recuar volta para o deserto faz o caminho de volta mas sabe Elias você não vai voltar para Acabe nem para Jezabel você vai parar no meio do caminho não que Deus esteja interessado em suas queixas sim ele sempre está interessado nas suas queixas mas veja Deus tem propósito em sua vida em minha vida diga comigo a melhor terapia melhor é isso por favor diga a melhor terapia para a crente de verdade é se envolver nos propósitos de Deus no reino dele dá para repetir? diga comigo a melhor terapia para a crente de verdade é se envolver nos planos dele no propósito dele no reino dele o dia que você experimentar isso você vai me dar razão é pastor só tinha razão foi a melhor terapia para mim por que você acha que tem muito crente doente da alma? ah sim porque não foi curado então se cure e se envolva com o reino Deus vai ouvir as suas queixas mas se ele for lá dentro do seu coração e perceber que há temor que há anseio que há desejo que há presença do espírito a melhor terapia dele é dizer volta e usa o azeite Deus não tira Elias da caverna para simplesmente lhe dar um bom estar ou um bem estar Deus preste atenção nisso Deus restaura e renova Elias para viver um propósito e eu vou dizer o segundo momento do propósito de Deus na vida dele a busca pelo bem estar não combina com vida de peregrino peregrino só terá descanso na eternidade pastor mas é errado eu procurar um bem estar não, não é errado você procurar um bem estar errado é você procurar um bem estar longe de Deus porque Deus é o nosso próprio bem estar e toda ferramenta de bem estar de Deus que a gente busca por ele por causa dele aí sim é bem estar mas bem estar sempre não combina com vida de peregrino a vida de peregrino é vida de luta de batalhas intensas a gente sai de uma e entra a outra é porque a nossa mente está tão terrena tão terrena tão terrena que a gente não consegue se projetar para a eternidade e lá na eternidade Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima peregrino vive propósitos peregrino vai onde Deus manda se tiver que avançar ele avança mas se tiver que recuar ele recua vamos ler a palavra de Deus no versículo 16 e eu quero ler até o 19 para a gente terminar 15 perdão vai volta o teu caminho para o deserto de damástico e chegando lá um girás azael Jeú e Eliseu qual a palavra de Deus aqui para Elias um girás um girás é derramar azeite dos três eu vou ficar com Eliseu reparou o que Deus está dizendo para Elias quem vai ser Elias Eliseu perdão quem vai ser Eliseu alguém que iria ficar no seu não de novo alguém que ficaria no seu o que te parece mais precioso derrotar os profetas no monte Carmelo profeta de Baal ver fogo do céu caindo ou ser instrumento de Deus para ungir alguém para ficar no seu lugar o que é mais precioso aos nossos olhos fogo do céu caindo povo uma nação inteira dizendo só o Senhor é Deus um mover acontecendo pessoas boquiabertas fogo lambeu o altar a água que estava no altar uma correria louca segundo os analistas do antigo testamento o fogo foi como uma língua uma figura de uma língua que lambeu o altar do monte Carmelo o que te parece uma cena como essa ou Elias saindo para o deserto e ungindo alguém para ficar no seu lugar aos nossos olhos vamos lá né uma oração e depois de uma oração uma língua como fogo e aos nossos olhos mas diante dos olhos de Deus diante dos olhos do Senhor fazer discípulo é muito mais poderoso vou repetir que eu acho que você não entendeu fazer discípulo é muito mais poderoso vai lá faz um discípulo unge e faz discípulo porque ele vai assumir o seu lugar por que será que tem tanta gente que não consegue fazer discípulo sabe por que porque se encontra ainda na caverna ainda não foi curado não foi tratado não foi tratado não teve experiência pessoal com Deus não entende Deus como refúgio e fortaleza entende Deus como ídolo está sempre procurando bem-estar ah, pelo bem-estar ora a madrugada inteira para recuperar o que perdeu é capaz de fazer campanhas na igreja A igreja B igreja C igreja D assiste live de pastor fulano de pastor bertano os dias passam e não encontra refúgio não encontra fortaleza não encontra renovo Deus está dizendo a mim e você nessa noite que nesse tempo ele quer nos trazer para o seu refúgio ele quer nos renovar porque o que vem por aí diante de nós é um tempo onde nós estaremos sendo usados pelo Espírito Santo o óleo de Deus para ungir pessoas para que pessoas que serão ungidas sejam melhores do que nós você não entendeu isso não irmão desculpa mas eu não vou repetir essa porque creio que deve ser esse o seu propósito o seu desejo porque é o de Deus o texto diz que Elias sai dali e vai até a casa de Eliseu ou melhor a casa do pai de Eliseu diz a Fati diz o versículo 19 que Elias passou sobre ele lançou o seu manto sobre ele e aqui termino aqui eu termino Elias sai da caverna enrolada em um de novo Elias sai da caverna enrolada em seu manto e quando ele chega a casa de Zafate na fazenda de Zafate onde estava Eliseu atrás da décima quinta junta de bois o que que ele faz ele passa sobre Eliseu o seu manto manto é graça a mesma graça que tratou de Elias que renovou Elias foi a mesma graça que permitiu Eliseu conhecer o seu chamado através de Elias a mesma graça que trata você aqui a mesma graça que renova você aqui é a mesma graça que está na sua vida para você abençoar pessoas a mesma graça Deus está te enrolando nessa graça hoje para que? para te dar um bem estar? não para você usar essa graça e abençoar pessoas quantos querem nessa noite se enrolar no manto da graça de Deus sair da caverna reformados renovados fortalecidos nessa noite porque vem aí um novo tempo de Deus para a igreja dele tempo de poder tempo de poder mas um tempo de abençoar pessoas aleluias abaixa sua cabeça feche seus olhos tudo que você precisa agora de um descanso de um renovo de Deus é o que você e eu precisamos descanso e renovo e ele está aqui porque ele é presente aqui ele está aqui eu quero convidar você agora a se enrolar no manto da graça eu quero convidar você agora irmão e irmã a sentir-se fortalecido por Deus e renovado por ele talvez você chegou aqui assim precisando de ser fortalecido e renovado e por favor eu quero que você entenda que essa palavra ela veio para exatamente fortalecer você e renovar você pois foi assim que eu senti quando eu recebi de Deus essa palavra para dar você nessa noite fortalecido e renovado e olha que nós vivemos experiências aqui poderosas em duas conferências como Deus falou conosco como sentimos a presença dele ao mover dele mas não sei se você está lembrado o pastor Donias falou que um são do Espírito e enchimento do Espírito é todo dia não é apenas um dia só eu quero terminar essa palavra lembrando a você o que disse no começo se você sair daqui dizendo que você não precisa de ser fortalecido de renovo você não precisa de Deus seu renovo não é amanhã um feriado que você vai descansar um pouco mais que não vai trabalhar não seu renovo é Deus seu fortalecimento é Deus você precisa dele irmão e eu quero que você faça que nem Elisa agora pela fé claro evidente sai dessa caverna enrolado no manto da graça e sinta nessa noite Deus te fortalecendo te renovando para um novo momento sai dessa caverna onde você se encontra enrolado nesse manto da graça fortalecido pelo Deus todo poderoso que veio nessa noite e a palavra dele pelo espírito te visitar dentro da sua caverna sai enrolado nesse manto renovado fortalecido pelo Deus todo poderoso e deixa ele te surpreender irmão deixa ele te surpreender imagina Elias dizendo assim para Deus Deus eu vou voltar lá para o rei acabe eu vou ser usado de novo eu vou promover um novo mover senhor eu vou promover uma nova batalha do carmelo não você não vai voltar para lá você vai para outro lugar eu estou te renovando para algo novo o melhor momento da sua vida vai começar agora e o melhor momento da sua vida não é você voltar a ter uma nova batalha no carmelo o melhor momento da sua vida é você ungir alguém no seu lugar meu Deus o melhor momento da sua vida é fazer discípulo eu não estou dizendo que você tem que esquecer as suas experiências até agora eu estou dizendo que Deus tem experiências novas para você e nessa experiência nova Deus inclui pessoas porque se não for pessoas não são experiências com Deus se a experiência com Deus não envolver a gente e o outro não é experiência é misticismo Deus não é místico Deus é pessoa está sentindo a graça de Deus se envolver agora está sentindo você está com medo ainda está ameaçado está paralisado parecendo que você saiu de cena por favor sinta a graça de Deus fecha seus olhos e sinta a graça de Deus se envolvendo isso não é condução emotiva é palavra de Deus no nome de Jesus Cristo no nome de Jesus pelo Deus que nós cremos pela fé no nome de Jesus no Deus que nós cremos na pessoa do Espírito Santo sinta a graça de Deus te envolvendo agora sinta a graça de Deus envolvendo você e esse Deus que está envolvendo você com a sua graça está te chamando vem 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 sai dessa caverna vem vem ser fortalecido vem ser renovado irmão você está esperando o que para você sair do seu lugar e vir para outro estar enrolado na graça de Deus está esperando o que sai do seu lugar fica em pé sai do seu lugar enrolado nessa graça uma graça surpreendente uma graça poderosa uma graça que não dá para explicar sai do seu lugar vem para cá sai fica em pé sai do seu lugar vem enrolado nessa graça porque Deus quer fortalecer e renovar você Deus quer fortalecer e renovar você nessa noite aleluia sai sai fica em pé vem vem irmão Se envolver com essa graça poderosa Aleluias Fique em pé, em nome de Jesus Vem, vem ser fortalecido Sai da caverna Essa caverna é temporária Deus te levou pra ir Não somente pra te tirar de cena Mas pra tratar de você Pra fortalecer você Sem renovar você, quer? Vem, 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 irmão Enquanto cantamos você pode vir Crê em uma nova face da sua, de Deus pra sua vida